E já que a gente está falando de vestibular, a gente fala agora sobre o mercado de trabalho. Você sabia que as emoções possuem uma influência muito forte nos negócios? Além das habilidades técnicas e da formação profissional, também é muito importante que os profissionais saibam administrar o estresse e desenvolvam liderança, saibam ouvir, dentre outras habilidades das chamadas soft skills. E é exatamente esse o tema do workshop que a ACI de São José dos Campos, a Associação Comercial e Industrial, vai realizar amanhã. Quem vai conduzir o workshop é o Sérgio Tovani, especialista em comportamento humano, que a gente se conecta agora para conversar sobre esse workshop. Ele é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, possui pós em trade marketing e é formando em psicologia pela ESPM. Já agradeço aqui a sua participação no jornal de hoje. Muito bom dia para você, Sérgio. Queria começar esse nosso bate-papo perguntando qual que é a importância de saber lidar com as emoções nos negócios. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. São as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam na empresa, são as mesmas pessoas que impedem que as coisas aconteçam na empresa. Um empresário, um empresário, um gestor, uma gestora, ele não cria uma empresa, ele faz um time e um time vai formar uma empresa. E as pessoas vêm adoecendo muito com os desdobramentos da pandemia, como vocês estavam falando há pouco aí, o especialista também em finanças. O mercado financeiro, de alguma forma, ele vai impor uma pressão. Todos os desdobramentos da pandemia foram muito prejudiciais a todos os negócios. O prejuízo já chegou a 3 trilhões de dólares no mundo todo. Então, toda essa incerteza, todo esse cenário, home office, onde se mistura uma série de figuras ali, volta do home office, não volta. Vai ficar híbrido? As pessoas vêm adoecendo e aí vem as psicossomáticas, que são as doenças produzidas pelas emoções. Então, um momento como esse, onde o IBN e a SEI param, a gente fala para os empresários, olha, vocês precisam cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores, porque são eles que fazem com que as coisas aconteçam. E aí, quando a gente está em um transtorno de ansiedade, no acendio de burnout, nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pela criatividade, e toda empresa vai ter desafio, toda empresa tem problemas para resolver, é onde ela vai precisar de um colaborador ali, devidamente alinhado com as suas emoções. Sérgio, a gente sabe aí que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? E isso aumentou aí depois da pandemia. Esse dado é real? Esse dado é muito real. Segundo a OMS, nós somos, na verdade, não é um dos mais. Nós somos, o Brasil, pelo OMS, é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Nós somos o primeiro mais ansioso, o terceiro mais estressado e o quinto mais depressivo. E esses números vão refletir nos negócios, esses números vão refletir em tudo, né? A gente tem em torno da população de adolescentes, 32% tomando algum tipo de psicofármaco, né? Um ansiolítico, um antidepressivo. Isso é muito sério, muitas causas de suicídios também. E como eu disse, isso vai refletir num todo, né? A gente tem visto muito diagnósticos da síndrome de burnout, né? Quer dizer, aquele... Quando se ultrapassa os limites emocionais em uma série de fatores, né? Você podia explicar pra gente o que é essa síndrome? Vamos lá. Esse é um nome novo por uma coisa que já é bem antiga, já, né? No passado era conhecida como estafa a síndrome de burnout. É aquele cansaço eterno, você... Vamos lá, né? Entre tudo que o burnout vai trazer, o cansaço, as dores no corpo, o desacreditar, sabe? Já não tem mais vontade, já perdeu, enfim, o ânimo, o ímpeto pras coisas, perdeu a fé nas coisas. Já não acredita mais que aquilo pode dar algum tipo de resultado. E aí, dentro disso também vão ter coisas que... A síndrome de burnout não abre a porta pras outras coisas também, né? Ataques de ansiedade, eles vão ficar com uma intensidade também um pouco maior, né? Então, o burnout é aquele que você não consegue, de fato, descansar. Então, você não consegue produzir, você... O seu cérebro pede pra fazer, você tem a vontade de fazer, mas o corpo não reage àquilo lá. Aí, isso que piora tudo. Porque a pessoa, ela sabe o que tem que fazer, ela é cobrada pra fazer aquilo, no entanto, ela não consegue. E aí, muita gente vai falar que é frescura, né? Que, enfim, a palavra frescura é a que mais vai aparecer. Então, isso compromete demais também. Então, precisa se olhar pra isso, precisa se entender pra isso. E, assim, quando o corpo fica enviesado com uma psicosomática como essa, por exemplo, a nossa circuitaria do sistema de cura, né? Sendo um pouquinho técnico, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem que se curar, vai acontecer no sono REM. A síndrome de burnout, ansiedade, depressão, uma das primeiras coisas que são atacadas é o sono. A pessoa não consegue dormir. E a neuroplasticidade, ela só ocorre quando a gente tá no sono REM, que é aquele sono mais profundo, que é o sono realmente que vai fazer com que os anticorpos e as células de rejuvenescimento atuem no nosso corpo. A pessoa tem que procurar um atendimento especializado, né? Mas qual o papel da empresa nesse processo? As empresas têm feito um movimento muito grande em relação a isso, né? Muitas criaram APP, estão deixando espaço com psicólogos, psicoterapeutas pra um atendimento, né? Aquela figura ali. E estão investindo muito nisso, né? Em 90, 92, 93, começou o lance de quick massagem, começaram algumas coisas nesse sentido. E hoje a gente vê que não é só isso que a gente tem que colocar, né? Não é só isso. Os líderes também precisam entender a forma como eles vão cobrar os seus colaboradores, né? Muitos líderes que hoje estão na empresa, eles não tiveram uma carreira de líderes, né? De repente, eles ocupavam um cargo, em um cargo de gerência de supervisão, acabou ficando vago. Aí essa pessoa que sabia fazer o serviço melhor, ela vai ali. Então, ela não tem uma técnica de liderança, ela não sabe como, de fato, dar um feedback, como construir uma relação com aquele colaborador pra que ele possa dar o melhor de si, né? O Demi, ele tem uma frase que é fantástica, ele fala assim, o Demi foi o cara que fez a disseminação do PDCA, né? No mundo, ele não criou, mas ele disseminou. Ele fala o seguinte, pro colaborador dar o melhor de si, ele precisa saber exatamente com o que ele está dando o melhor de si e tem que vir com esse acompanhamento. Sem esse acompanhamento, nós temos a mente, eu vou falar isso amanhã, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Mais de 90%, não é um número fechado, obviamente, mas mais de 90% da nossa mente é inconsciente, ela não tem contato com a realidade. Então, ela vai produzir muito resultado, nosso sistema de crença tá ali, né? Então, isso precisa ser visto, trabalhado. As empresas que não olharem pra isso, elas vão estar fadadas a ter muito mais problemas, muito mais desafios com a equipe deles do que já tem hoje, né? Esse, a, 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 o caminho é só o crescimento, né? Você falou dos crimes de Bornau, ela foi, ela entrou no CDI em 2019. E aí, desde lá, já são 500% a mais, né? A maior causa de, a causa de afastamento por depressão no INSS já ultrapassou o acidente pra você também. Existem mais pessoas afastadas no INSS por conta de doenças psicossomáticas do que de acidente. Falando agora um pouco sobre o workshop que vai ser feito amanhã, né? Você citou aí alguns exemplos do que vai ser abordado amanhã, mas falando especificamente sobre o workshop em si, fala um pouco pra gente qual que é o conteúdo programático, né? Quais são os temas que vão ser abordados aí? Pra quem que é destinado? Se são pros gestores, se são pros colaboradores? Conta pra gente um pouco sobre o workshop especificamente. Vamos lá. Ele é destinado pros gestores, pros empresários, no entanto, ele fica aberto pra quem quiser saber. Então amanhã aqui nós vamos falar bastante sobre as emoções, né? Pra falar do impacto das emoções, nós vamos passar, falar um pouco mais das emoções, como é que funciona, como é que é o funcionamento sistêmico do ser humano e como isso vai impactar em tudo, né? Vou explicar sobre as nossas quatro principais emoções, alegria, tristeza, raiva e medo. Essas quatro emoções são responsáveis dos nossos comportamentos, logo nos nossos resultados, né? O autoconhecimento é sempre o melhor caminho, o autoconhecimento é o que faz tudo acontecer, o autoconhecimento é muito dolorido, então a gente vai entrar um pouco sobre autoconhecimento. Vou fazer uma ferramenta de acesso para as pessoas, né? De preferência cerebral, para elas identificarem ali o seu perfil, a sua preferência cerebral, se é mais dominante, influente, né? Se é mais conformista, estável. E nós vamos fechar com uma técnica de relaxamento, uma técnica de respiração, para quando eu estiver sobre um ataque de ansiedade, para quando eu estiver, enfim, que eu vejo que eu estou no esgotamento físico, que eu já estou no esgotamento mental bastante grande, o que eu posso fazer durante o meu dia, que se eu parar e respirar um pouquinho, eu consigo mudar o que está acontecendo no meu corpo, as correntes sanguíneas que estão acontecendo, né? Enfim, e a oxigenação que o cérebro está acontecendo naquele momento, e aí eu consigo realmente dar aquela parada, resgatar um pouco de energia que tem ali dentro, para continuar, porque a gente sabe que o capitalismo está aí, como ele colocou aí, greve e tal, uma série de cenários aí, que vão fazer com que as empresas vão colocar uma instituição de uma forma natural nos colaboradores. Muito bem, Sérgio Tovani, especialista em comportamento humano, só recapitulando aqui, o workshop O Impacto das Emoções nos Negócios vai ser realizado amanhã, dia 11 de maio, das 9 da manhã ao meio-dia, lá na ACI de São José dos Campos, no centro da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, tem uma matéria lá no nosso portal, sprilmais.com.br, com o link de inscrição. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui, um bom dia para você e bons trabalhos. Bom dia, eu que agradeço a todos, um grande abraço a todos que os honram. um grande abraço a todos, através do que eles ficam aqui, e sempre eu falo mais tipo de inscrição.